Já é a quinta vez que você me liga assim do nada Que dorme em camas separadas, que é a quinta vez que você perdoou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca, depois se eu conheci você Então diz por que, tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada, foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí, coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que eu te traí, coração não te pertence mais Solteiro não trai, solteiro não trai Solteiro não trai Essa é a moçada, Pedro Leal, com mais um vídeo aqui no canal Agradecer primeiramente a turma do Mustache Sou a Mustache Babé Club, aqui no Brasileia, em Betinho Obrigado a toda turma aí Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações E não percam os nossos vídeos, tá bom? Valeu Cristóvão, meu parceiro, meu menino Então muito obrigado, tamo junto Valeu galera, até semana que vem